Amada, indolatrada, salve, salve! Grave, quer dizer, grave, só não vale. Um, dois, três, gestão, ok? Estamos aqui reunindo mais, né, na casa da Marion, comemorando, assim, o dia da família. Então, o dia da família é todo dia. Vem comigo, eu quero só transferir essa gravata aqui com um grande amigo meu, chamado Elton Gradin. Gradin. O cara, meu brother, então, é o Tombo. Estou te passando a minha gravata preferida para que tu use, tá? Tu vai naquele bailão da Buriti, com tito alguns votos. Não, mas não vai passar no pescoço, não vai passar no pescoço, não vai passar no pescoço. Não, agora pode entrar o menino aqui. Esse é um dinossauro Rex. Tirando o dinossauro Rex. Nossa! Luciano Pinto. Aqui é que tá... Doze... Tinha que aparecer o puto. Dois, três, treze. Luciano, aqui nas missões, tu vai crescer, cara. Já começou. Vai virar cabo. Vai virar cabo. Vamos à luta, porque já estamos fazendo. Tchau, meu irmão. Aê, Gori.